Bom dia a todos, gostaria de comentar novamente o presidente dessa casa, o vereador Cassiano Maia, em seu nome e os demais colegas. Gostaria de falar de dois assuntos de suma importância para Três Lagoas. Um assunto agora que eu vou falar, são duas indicações de muita importância, que estão sendo descritas hoje. Para que seja inserido ao grupo prioritário para vacinação contra o Covid, os entregadores de delivery e motoboys. Por que essa indicação? Porque, na verdade, quando todo mundo está no toque de recolher, eles estão indo aí às casas fazer as suas entregas. E andam a cidade inteira. Nada mais do que justo que eles entrem nesse grupo prioritário também. Então, eu peço para que a Secretaria de Saúde possa olhar com carinho esse pedido, que possa incluir também os motointregadores e os motoboys nesse grupo de entrega. Também, reforçando ao pedido do vereador Jorginho Dugais, era um pedido que haviam feito para mim também, que seja criado em nosso município um ser de reabilitação de fisioterapia pulmonar e motora para os pacientes com sequelas de Covid-19. O Jorginho Dugais também fez um pedido um pouco parecido com esse. E eu reforço o pedido, Jorginho. Também algumas pessoas me pediram para que eu fizesse. Então, faço um coro maior para que realmente esse pedido seja atendido. Até porque quem já teve o Covid vem sofrendo muito aí com a falta de recuperação. Então, é um pedido que nós precisamos que seja atendido o mais rápido possível. É, posso conceder uma parte? Opa! Quero dar os parabéns, Vossa Excelência. Eu pedi, tipo, uma clínica Covid, pós-Covid, né? Isso. Porque as pessoas precisam desse tratamento. Tem parte do fisioterapia pulmonar, tem com sequela, tem pessoa que fica com escária. Então, tem que ter um atendimento para essas pessoas que estão sofrendo porque elas saem do hospital, tem alta, mas elas não estão curadas. Aí enfrentam um novo problema, que é a recuperação. Aí, se tiver tratamento especial, um lugar especial para eles, vai ser muito honrado, a senhora, de parabéns. A clínica vem de conta com a sua ideia. É, por isso que até eu citei, porque... Cria essa situação para que a gente possa dar melhoras, porque eu passei por isso aí como é que é, não é fácil, não. Parabéns, Vossa Excelência. Indicação muito boa. Permite, Amparth. Pode falar, Verena. Eu fiz essa indicação há algum tempo atrás e eu vejo, assim, o poder público, infelizmente ainda, a gente vê, assim, a resistência de fazer. Igual, eu conheço muitas pessoas que se contaminam, têm a doença e o tratamento ofertado de pirona. Se você quiser fazer aquele tratamento lá, sabe? Então, quer dizer, não fazem um exame após, não têm aquele acompanhamento. Então, está de parabéns e eu acho que a Prefeitura tinha que, pelo menos, nos ouvir e dar uma assistência a esses pacientes. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Também vai de encontro já com o pedido que a senhora fez. Acho que vários vereadores. Então, a gente está reforçando que haja esse tratamento pós-Covid. E eu tenho que falar hoje aqui de um assunto que até nos entristece aqui na Câmara Municipal, onde colegas vereadores manipulam informações, pegam dados que, de fato, aparecem sim, mas eles manipulam para que a população tenha, cometa o erro. Colocam em redes sociais. Há muito pouco tempo atrás, agora, alguns dias, um nobre colega vereador colocou em suas redes sociais, falando que um vídeo da Covid-19, aonde coloca que foram gastos mais com propaganda do que com a Covid-19. Tanto a Câmara quanto a Prefeitura. E é um absurdo a forma que foi colocado. Me causa indignação, sim. Porque os dados são manipulados. A única forma de combate ao Covid que nós tínhamos no ano passado, e esse ano também, de forma eficaz, era levar a informação à população. Essas propagandas, quem pediu para fazer foi o Ministério Público. foi autorizada por eles, nem poderia fazer propaganda, porque era no eleitoral, o Ministério Público autorizou que fosse feita as propagandas exclusivamente de combate ao coronavírus. E é uma vergonha eu escutar falar que nós gastamos mais com propaganda do que com o combate ao coronavírus. Se a única forma de combate ao coronavírus à época era levar a informação à população. E falar que nós gastamos, que a Prefeitura gastou 5 milhões, e a Câmara ajudou também. A Prefeitura teria a obrigação de gastar 15% de investimento na saúde. Foram gastos quase 30%, chegando ao valor de 132 milhões. Só para o Covid, quase 30 milhões foram gastos, não foi 5 milhões. Quase 30, especificamente. E foram gastos um total, com verba da União, Estado e Município, quase 240 milhões. Então nós temos que ter respeito em falar que nós gastamos apenas 5 milhões em combate ao Covid. Fora, isso aqui não está incluído, o que foi gasto com a mídia, que era a força maior de combate ao coronavírus. Aí fica um videozinho rodando, e as pessoas ligando, perguntando, olha, vereador, é verdade isso? É mentira. Eu não estou dizendo que não gastou. Mas os números, eles aceitam, infelizmente, eles aceitam a manipulação. Isso não pode mais acontecer, gente. A população está perdida. A população não sabe o que está acontecendo. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Agora é um momento de calma, de serenidade, de todos se unirem. Aqui não tem situação, oposição. Aqui não tem. Aqui são 17 vereadores. Um vice-prefeito, um prefeito unido para salvar vidas. Não é para ficar jogando esses vídeos para denigrir a imagem do prefeito, para denigrir a imagem do atual presidente da Câmara, do antigo, do antigo dos vereadores, do vereador que defende o prefeito, do vereador... Não é hora. Não é hora disso, gente. É hora de passar para a população o que é verdade. Aí vão falar agora que uns... Ah, mas foi 237 milhões? Mas não foi só da prefeitura. Mas quem foi buscar isso aqui foi vereadores que foram lá pedir. Vereadores que foram... Prefeito que foi lá pedir. Vice-prefeito que foi lá pedir. Para que viesse esse valor? Quase 30 milhões especificamente gasto com coronavírus, como 5. Aí manipulam porque foi da fonte zero. Não existe, gente. Você nunca... Quando você vai ler um livro, você não lê pela metade ou você não lê só o capítulo. Você tem que entender o livro. Para você entender o livro, você tem que contar todas as histórias. O que de fato aconteceu. Isso está ficando muito feio para essa casa. Os colegas vão e jogam palavras aos ventos como se fosse o único vereador que está fazendo certo. Vara destacar só uma coisa. Para todos os vereadores nessa casa, inclusive para mim. O vereador tem a sua função estipulada pela Constituição Federal, pela lei orgânica do município e pelo regimento interno. Quando ele ultrapassa o dever dele, ele não está sendo melhor que o outro vereador. Ele está cometendo crime. Ele está cometendo crime. O vereador, quando ele ultrapassa o que é a obrigação dele fazer, ele não está sendo melhor que ninguém. Ele está cometendo crime. E isso é que tem que ser bem claro nessa casa. O vereador, quando ele passa, ele comete crime de abuso de autoridade, é igual o promotor, quando ele passa do poder dele de promover a justiça, o delegado de investigar. Quando ele passa do poder dele, ele está cometendo crime de abuso de autoridade. não é diferente nessa casa. É a mesma coisa. Quando o vereador ultrapassa o que estabelece a Constituição Federal, a lei orgânica do município e o regimento interno, ele está cometendo crime de abuso de autoridade, crime de tráfico de influência. Que é o que todo mundo aqui repugna. É o que todo mundo aqui não quer que aconteça. Então nós precisamos ter muita calma e quando for contar uma história, que a história seja contada no começo, no meio e fim. que fique claro. Não foram gastos 5 milhões. Foram gastos quase 240 milhões na saúde no ano passado. Pouquíssimas cidades no Brasil têm condição de gastar o que foi investido. Sabe quanto era a obrigação de ser gasto no município? 66 milhões. 66 milhões era o que é obrigado que a lei estipula. Era o que a lei estipula. foram gastos de forma direta dos cofres públicos com a ajuda da Câmara. 132 milhões. E agora, chegando ao montante com que os vereadores vão lá no governo do Estado, na União, que vai conversar com os ministros para liberar a verba, que isso é um trabalho feito, chegou ao montante de quase 240 milhões. Se não é a saúde dos sonhos, eu garanto, não é de nenhuma cidade. Vai ser a saúde dos sonhos de todos. Mas aqui em Telagoas, pelo menos, nós estamos tendo a responsabilidade de fiscalizar e saber que está sendo investido e a população tem que ter a consciência disso. O que a população tem que saber é a verdade dos fatos. Olha que coisa. Gastamos 5 milhões com combate ao Covid e mais de 6 milhões com propaganda. Como se a propaganda não fosse o combate ao coronavírus. Então, é o que eu tinha para falar, seu presidente. Eu só quero que o vereador entenda o que a função dele está instituído na Constituição Federal e trazido de forma recíproca na lei orgânica do município e no regimento interno dessa casa. Quando ele passa, ele comete crime. E todos que cometem crime têm que pagar por isso. Todos. Se é o delegado que passa do poder dele de polícia, ele comete crime de abuso de autoridade, se é o promotor, se é o juiz, seja quem for que esteja envergado em um cargo público. Se ultrapassar, comete crime. É o que eu tinha, seu presidente.